Moço, você tira uma cópia aí pra mim? Uma cópia? Sim, sim, claro, pode deixar. Nossa, moço, acho que alguém deixou cair a carteira. Nossa, carteira véia. Tem dinheiro? Moço, tem dinheiro, moço. Tem um carto aqui? Usa o dinheiro, gasta tudo e joga fora a carteira. Não, moço, mas se o dono não vir buscar... Ah, quem que vai vir buscar a carteira aí? Você achou? Ninguém vai saber o que você achou. Fala o seguinte, tira o dinheiro, leva embora, deixa a carteira aqui. A hora que o dono não vinha, eu falo que só acharam a carteira e deixaram aqui. Fazer o quê? Será, moço? Será que a pessoa não vai decidir dar o dinheiro, moço? Ah, não sei, mas se achou, é sua, faz o que você quiser. Não, então tá bom. Moço, tem bastante dinheiro mesmo, hein? Tem, tem bastante, moço. Se você tá falando, então deixa a carteira aí. Deixa a carteira aqui. Obrigadão, viu, moço? Nada. Deixa eu ver quem que foi o tonto que perdeu a carteira. Deixa eu ver. Vamos ver quem foi o trouxo que perdeu. Caramba, é minha carteira. Nossa, ô moço, ô moço, ô moço, volta aqui.